Fala moçada, só de boa? Moçada, serviço de hoje mais uma estrada para nós cortar aí, ó. Porremos de lado já, fazendo madeira, vamos fazer o corte aí descendo aí. Beleza moçada? Gostou do vídeo? Deixa o joinha, se inscreva no canal, valeu! É a dúvida? É o que eu falei, é o que eu falei. Tá errado não! Olha! Com a minha sentada! Olha! Tamané do Alec aí! Agora eu concordo contigo 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 Vai aterrar tudo Agora eu concordo contigo Agora eu concordo contigo Tá ligado aquele que nós chamamos de verdadeiro? O grandãozão vermelho? Só tem daqueles aqui Aí é outro nome que ele chama Agora eu concordo contigo Agora eu concordo contigo Agora eu concordo contigo Agora eu concordo contigo Tá ligado? Tá ligado? Olha aí Tá daí Tá daí Tá ligado? 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 Sim, sim. 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 Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.